Está tudo bem na nossa cabeça, só que nós fomos criados, um mundo foi criado num contexto. E esse contexto pode introduzir alguns vieses na nossa cabeça de seleção que a gente não conhece. Eu queria falar de um só. Existem N orquestras e a aprovação, 15% em média, a aprovação de mulheres para serem músicas da orquestra. Começaram a fazer um experimento em todas as orquestras, que era colocar uma cortina negra entre o músico e os caras que estavam selecionando. E depois que isso aconteceu, a aprovação para a próxima fase das mulheres aumentou 50% e a seleção final de mulheres aumentou 250%. Na histórica eu já vi mais 50 estudos planejados para detectar vieses. Isso mostra que tem um guia de seleção na sua cabeça? Não. Mas isso mostra que pode ter. E assim, o primeiro passo que a gente tem que ter na vida para aprender alguma coisa, o primeiro deles é descobrir que a gente não sabe que não sabe. Não sabe que não sabe. Na hora que a gente rompe esse passo, que a gente descobre que não sabe que não sabe, aí a gente dá o primeiro passo para ir atrás para aprender. E foi isso que aconteceu naquele dia, conversando com a Jack, e depois da pesquisa comecei a reconhecer todo esse trabalho que era feito, porque eu achava que isso, tipo, já é eletocrático, eu não tenho que fazer nada a mais. Mentira. Eu descobri toda essa parte que ele vai falar. Obrigado, Bernardo. E eu surpreendi positivamente com a energia da sala. É como a ClearSale, em origem brasileira e desse tamanho, mostrando o que veio fazer. A gente não precisa necessariamente importar tudo que vem de fora, a gente consegue produzir muita coisa boa e vocês são parte desse processo. Eu também me identifiquei muito, vocês falaram de família e a minha família está ali no fundo, eles vieram para o meu aniversário, queria agradecer a presença. Eu vou fazer uma palestra, ele acendeu uma vela e mandou uma foto para mim. Hoje ele acendeu a vela lá em casa e falou, vou ouvir a palestra com você. Eu ia definir a diferença entre diversidade e inclusão. Diversidade é o conjunto de características que nos tornam todos e todas pessoas únicas. Massa, a etnia, a gênero, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, sotaque, religião, diferentes posicionamentos políticos, pontos de vista, diversidade de absolutamente todo mundo. Diversidade de absolutamente todo mundo. Tá, gente? Quando eu entro no auditório, semana passada eu estava no 1.200 pessoas, eu gasto para levantar a mão e se considerar o diverso. E normalmente 10% levanta a mão. O resto da galera não se considera diversa. Eu fico me perguntando se diversidade são as diferenças, por que as pessoas não se consideram diversas, né? E a resposta que eu tenho normalmente é, ah, não, eu sou normal. Eu tenho uma péssima nojista para vocês, tá, gente? Ninguém é normal. Não existe essa coisa de normal. Todo mundo, e todo mundo, absolutamente todo mundo, é diverso. Entendendo que todo mundo é diverso e que diversidade são essas diferenças que nos tornam únicos, inclusão é respeitar essas diferenças e valorizá-las. Inclusão está diretamente relacionada com criação de ambiente inclusivo. Mas a gente esquece de uma segurança que é muito importante, que é a segurança psicológica, produtivas do mundo. E ele foi atrás das 500 maiores empresas e ele perguntou para cada uma delas qual que é a sua equipe mais produtiva. E ele fez esse mapeamento e deixou entrevistando todas elas. E ele falou, deixa eu identificar que característica essas equipes mais produtivas do mundo têm. Porque se eu sou um gestor e eu quero ter uma equipe mais produtiva como as mais produtivas do mundo, é só eu imitar. Segurança psicológica. É a pessoa poder se levar por inteiro para o ambiente de trabalho. Ela não precisar ficar mentindo coisas que ela não é. Ela poder se sentir segura o suficiente para, por exemplo, se ela é uma pessoa LGBT, se ela é gay, para ela não precisar ficar escondendo aquilo que ela é no ambiente de trabalho. E isso vai fazer ela perder produtividade. Agora, pega uma empresa do tamanho do Nubank, por exemplo, também é uma empresa de tecnologia, vocês conhecem. E eles fizeram um censo lá dentro e descobriram que 30% da população lá é LGBT. Imagina que eu tenho 30% da minha população LGBT, 2 terços dela está dentro do armário, porque esse é um dado brasileiro, produzindo 30% a menos. Para mim, que sou gestor, não faz o menor sentido, eu tenho um time que produz menos. Se eu crio esse ambiente de segurança psicológica, as pessoas se sentem seguras o suficiente para se levar por inteiro para o ambiente de trabalho, para ser quem elas são, independente de qualquer característica, e se sentirem respeitadas. Eu não vou sofrer retaliação. Eu não vou ser desrespeitado. É esse o ambiente de segurança psicológica. Não é necessariamente de viadinho, de negão. Coisas que ofendem. E eu não quero de maneira nenhuma que a gente pare as piadas. Não é isso. Eu quero que aumente as piadas. As piadas são boas, são sempre bem-vindas. O que eu falo sobre piadas é muito uma questão de atualizar as piadas. A gente vive numa realidade que algumas piadas que eram feitas antigamente, há 10 anos atrás, não caem mais. Pega, por exemplo, os trapalhões. E assistir aquilo no dia de hoje é impensável. Eram aquelas figuras estereotipadas, aquelas imagens do negro cachaceiro nordestino, do viado afeminado. Tinha essas imagens estereotipadas, que lá não cabem mais. A gente precisa atualizar o nosso humor. Tudo muda. Tudo se atualiza no mundo. E o nosso humor também muda. Então, esse ambiente de viadinhas que são hostis, elas não são mais bem-vindas no ambiente brasileiro. Quanto mais diverso o nosso país é, proporcionalmente igual é o desafio da inclusão. No sentido inverso. Por quê? Quanto mais diversidade eu tenho, mais difícil é de eu incluir as populações todas. Vocês podem falar, mas lá nos países nórdicos são super inclusivos. Claro que são super inclusivos. Mas também a diversidade lá é bem menor. As pessoas são muito parecidas. Então, o nosso desafio, para a gente ser um dos países mais diversos do mundo, o nosso desafio da inclusão é proporcional e inversamente maior do que o desafio de outros países. A gente fala de diversidade, que é tangível. Por exemplo, o número de mulheres em cargos de liderança dentro da empresa, eu consigo medir a diversidade. A inclusão, não. A inclusão, eu estou falando de ambiente, segurança psicológica. A gente, a sociedade, ela é extremamente hostil a essas questões. Nós, como empresas, temos um papel de responsabilidade social. O segundo pilar, além da responsabilidade social, é o pilar das organizações. São os resultados que a diversidade dá. Diversidade traz resultado e tem que trazer. Se ela não fosse um dos elementos para trazer resultado para as empresas, as empresas todas elas não estariam falando sobre diversidade. Ela não seria, dentro do top 4, prioridade de todos os CEOs globais, diversidade está. Ela não seria uma prioridade se ela não trouxesse resultado. E aqui tem diversas pesquisas. Millennials, eles, 47% deles, ou seja, metade, disseram que não trabalham, se recusam a trabalhar numa empresa que não tenha programas de diversidade e inclusão. A gente, de segurança psicológica, que eu posso ser quem eu sou, independente de qualquer característica, que eu não quero trabalhar. Porque se a gente fala de continuidade dos negócios, e a gente não tem política suficiente para garantir a continuidade do negócio e a atratividade dessas pessoas novas, a gente vai perder. O que eu sou, que é negócio. O que eu sou, são pessoas. Se você é LGBT, se você conhece, se você tem um parente LGBT, uma amiga LGBT ou trabalha com alguém LGBT. Pode sentar. Todo mundo, né? Todo mundo convive com essas pessoas o tempo todo. Então a gente tem um papel muito importante, que é o de criar um ambiente inclusivo para essas pessoas. Um ambiente de respeito. Jogue aqui, descarte aqui seus preconceitos. Racismo, outro, seciclado. Esses nomes parecem que assustam às vezes, né? E parecem tão distantes. Mas será? Eu, eu, racista? Eu, machista? Eu, LGBTfóbico? Imagina. Jamais. Mas o que significa isso, tecnicamente? Vou mostrar essa pirâmide de níveis neurológicos do Robert Hiltz, da programação neurolinguística. Quanto mais para baixo dessa pirâmide, mais fácil é de mudar. Então o ambiente é o mais fácil de mudar. Se eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu faço o quê? Troca de trabalho. O mais fácil é de mudar. O segundo é o comportamento. Comportamento, a gente ensina. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando basicamente de dois comportamentos. O primeiro é o comportamento do respeito. Respeitar as pessoas, independente de qualquer característica que elas tenham. O segundo comportamento que a gente fala é o de ser inclusivo. E é exatamente esse como, se o comportamento é o que eu faço, capacidade é como eu faço. Como que eu vou fazer para ser inclusivo? E daí isso é definido normalmente pelo time de liderança, ou pelo time de diversidade. É que daqui para baixo, o ambiente, os comportamentos, as capacidades, ou o que, o como, daqui para baixo, eu consigo mudar com treinamento. Daqui para baixo, eu consigo colocar meu time em uma sala e falar para todos. Aqui dentro da ClearSale não é permitido que você desrespeite as pessoas. E, mano, eu não mudo nada de ninguém. Só muda a própria pessoa. Só se a pessoa quiser, ela vai mudar o seu sistema de crenças. O que é um sistema de crenças? Eu perguntei para vocês o que era o machismo. Sabe o que é o machismo, tecnicamente falando? Machismo é uma crença na superioridade do homem pela mulher. O que seria o racismo? Uma crença na superioridade entre raças. Entendendo que a escravidão foi um exemplo de racismo, entendendo que o nazismo foi um exemplo de racismo, o holocausto foi um exemplo de racismo, quando a raça irgana se considerava superior a uma outra raça. A raça dos judeus, por exemplo, dizimou os judeus na época do holocausto. Esses são exemplos de racismo, quando uma raça se considera superior a outra. Isso está dentro da cabeça das pessoas. Eu, João, consigo mudar a crença de vocês? Não consigo, tá? Mesmo que eu treine vocês, eu não consigo mudar a crença. Só vocês, se vocês tiverem um desejo proativo de falar eu vou mudar esse meu sistema de crenças, conseguem mudar. Agora, eu, João, não consigo mudar. Ainda não, deixa eu dar um nó aqui, porque as empresas acham que com um treinamento elas vão conseguir mudar a crença das pessoas. E daí algumas empresas, eu escuto alguns clienteles falando Ah, eu tenho um cara super machista no meu título. Vou lá falar pra ele deixar de ser machista. Isso não vai adiantar? É eficiente eu tirar pro cara e falar deixe de ser machista? Eu tô falando pra ele deixe de ter essa crença. Ou, quando eu falo ser, é pior ainda, porque eu tô falando que é a identidade dele. Tá pesado ainda. Quando eu falo isso, deixe de ser machista, eu vou mudar alguma coisa? Não mudo, né? O que eu posso mudar? Eu, como líder, como que eu consigo fazer? O comportamento das pessoas seja um comportamento inclusivo e de respeito. Então, eu exijo. A gente aprende muito, né? Quando eu dou feedback, eu não falo você é preguiçoso, eu não entro na identidade da pessoa. Eu falo o seu comportamento na última atividade que você desempenhou, foi um comportamento preguiçoso. Então, a gente sempre vai dar feedbacks pras pessoas com base no comportamento e não na crença delas, porque a gente não vai conseguir mudar a crença de ninguém. É inconsciente. Quando a nossa sociedade, ela tem algumas características que impõem na gente alguns comportamentos e algumas crenças. Algumas vezes, isso é inconsciente. A gente sequer tem consciência sobre. Se eu tenho consciência, se eu falo eu não gosto de negros, eu não gosto de pessoas gays, eu não gosto de tirar coisa. Que é o que a gente sequer sabe que a gente tem dentro da gente. Deixa eu fazer um exercício com vocês. Qual dessas? Cina de baixo e igual. Elas são... Parece de baixo, né? Mas elas são absolutamente iguais. Se eu fazer outro exercício com vocês, qual que vocês acham que é o quadradinho mais escuro? O A ou o B? O quadrado, tá? Não estou falando a letra. O A? Eles são absolutamente iguais. Isso é uma blind spot. O cérebro nem sempre está correto. Às vezes, o nosso cérebro falha. E eu vou mostrar pra vocês exatamente como ele falha. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz Não posso superar esse menino. Ele é meu filho. Não, não, não. O pai não morreu. Mas o pai dele não morreu. Ele tem que ter uma coisa, meu irmão. Vê de novo. Não sei mais. Não, não, não. Não. Nossa, esse menino chegou no principal balão. Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não é carregado no corpo. Não, não, não. A gente não tem consciência sobre ele A gente não consegue acessar esse nível Muitas vezes No meu inconsciente Se eu só tenho a imagem de um homem Ocupando o papel de pessoa mais competente Do centro cirúrgico Imagina que eu sou o dono desse hospital E eu preciso decidir quem é a pessoa mais competente Do centro cirúrgico Se eu decidi de maneira rápida Me aparece um homem ou uma mulher no final A cabeça, quem que eu escolho? O homem Independente da competência dos dois O que a gente vai falar muito aqui É sobre meritocracia Como que a gente consegue Fortalecer a meritocracia Pra que o melhor Vocês bateram o olho em mim e já sabiam Se vocês iam gostar ou não da palestra Em meio de segundo Pode ser que muda de opinião depois Mas em meio de segundo a gente corta Sabe como se dá o processo de tomada de decisão? A gente decide Primeiro a gente decide Depois a gente busca a justificativa pra aquela decisão Vocês estão entendendo que o processo de tomada de decisão Ele é inconsciente O nosso cérebro decide pela gente De alguma maneira ele busca Um arcabouço de experiências que ele tem Alguma resposta pra aquilo E ele decide pela gente Sabe quanto ele processa? Ele recebe 11 milhões de bytes de informação por segundo Sabe quando ele processa? 40 bytes 40 bytes 40 bytes é a capacidade do nosso cérebro De processar a informação Tá? Ele só consegue processar por segundo 40 é uma decisão Com esse restante De maneira inconsciente Só esses 40 Acontecem de maneira Consciente Isso inclui a nós E te inclui Nós temos viés Porque nós temos que ter Nós somos expostos A uma incrível quantidade de informação De múltiplas fontes Nosso cérebro consciente Simplesmente não pode dar sentido A toda essa informação De tal maneira ele permitiria que nós funcionássemos Num mundo cheio e complexo Então a gente usa atalhos Vocês entenderam que a gente recebe muita informação Que o nosso cérebro não processa Então a gente recebe alguns atalhos cerebrais Descobriu Quando ele teorizou sobre os viéses inconscientes Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia Ganhou o prêmio Nobel de Economia Ou seja, não é à toa Que eu estou mostrando essa teoria pra vocês Tá? O que ele fala? Ele fala que o nosso sistema Que o nosso cérebro Tem dois sistemas De tomada de decisão Um é rápido O outro é devagar Um julga Reage Simplifica É o sistema 1 O outro analisa Avalia Pondera Analisa o cenário Mais um Qual sistema respondeu? Um ou dois? Um, né? Ele foi rápido Agora respondam pra mim Da maneira mais rápida Que vocês conseguirem também De maneira alta Quanto é? É 74 vezes 69 Beta As ondas beta As ondas beta são ondas extremamente rápidas Se elas são ondas rápidas Vocês acham que a gente usa mais o sistema 1 ou 2? 1 Né? Estão entendendo o que eu estou falando? A gente usa mais o sistema 1 Presta atenção nas ondas que o seu cérebro permite Vocês vão me falar se elas são rápidas ou devagar Vamos lá Responda pra mim Qual é o capital do Brasil? Brasil Ótimo Qual que respondeu? Sistema 1 ou 2? 1 Foi rápido ou devagar? Rápido Agora eu vou fazer outra pergunta Qual é o capital da ruanda? Quem que tentou responder o sistema 1 ou 2? Aquele limite quando eu fiz essa pergunta Ela é mais rápida ou mais devagar que a outra da capital do Brasil? Mais rápida, né? Ela é uma onda mais lenta Ela demora mais É disso que eu estou falando São esses dois sistemas de processamento cerebral Que até estão ligados com partes do cérebro O sistema 1 mais ligado com a mídala cerebral E o sistema 2 com o córtex pré-frontal Que é responsável pelos pensamentos complexos Só tomar decisões rápidas Eu vou estar tomando decisões machistas, racistas, homofóbicas Porque elas estão todas no meu sistema 1 Agora se eu raciocinar um pouco Racionalmente Responda pra mim Faz algum sentido racismo? Racionalmente não faz o menor sentido Por que eu vou considerar os brancos superiores aos negros? Racionalmente Com base no sistema 2 não faz sentido Só que com base no sistema 1 faz Porque a nossa sociedade é assim E ela nos embute todas essas características Imagina que você só tem o sistema 2 E você está na savana ficando E esse cachorro vem correndo na sua direção Você só tem o sistema 2 Que é o lento O sistema 1, portanto Ele é responsável pela nossa sobrevivência Quando a gente paga a cura tensão A gente usa o sistema 2 Ele tem uma quantidade limitada de usos E essas quantidades de uso Elas são abastecidas com o nosso sono Também se eu durmo Eu abasteço o sistema 2 Com mais energia A dica de ouro que eu dou pra vocês Líderes É Todas as decisões que vocês forem tomar Que vai mudar a vida de uma pessoa Ou seja Todas as decisões de pessoas A gente toma com base no sistema 2 O que eu estou falando é Vamos raciocinar um pouco Antes de tomar decisões de pessoas Por exemplo Eu tomo a decisão E eu deixo ela dormir uma noite comigo Porque eu fico me perguntando Que viés eu tinha Que fizeram que eu tomasse aquela decisão E ele falou 90% das vezes eu mudo 90% das vezes eu mudo E elas são decisões melhores tomadas É uma decisão melhor tomada O que eu vou depois decidir? Eu vou falar não Primeiro você vai decidir Tá certo, tá? Decida primeiro Eu preciso contratar alguém Tem o Mário e a Maria na final Eu quero contratar o Mário Anota Decide primeiro Anota O sistema 1 Que é rápido Ele não vai deixar eu não decidir Ele sempre decide pra tudo Anota E pausa Faz uma pausa Para um pouco Faz igual esse CEO Que falou pra mim Deixa eu dormir essa decisão uma noite E começa a se perguntar Que vezes eu tive que fizeram Com que eu quisesse contratar o Mário E não a Maria Você reforça esse estereótipo 75% das pessoas Preferem pessoas brancas Em vez de negros O cérebro prefere Isso mostra que De novo Se eu estou numa final E eu vou contratar o branco e o negro Eu tomar a decisão rápida O meu cérebro vai preferir quem? O branco Mesmo que o negro seja melhor E eu não vou falar pra vocês Líderes Contratem o talento diverso Eu não vou falar isso Eu vou falar pra vocês Líderes Contratem o melhor talento Porque não necessariamente O melhor talento É aquele que mais parece com a gente Existe um bié de afinidade Exatamente isso Pela pessoa se parecer muito comigo Eu tenho certeza que ela é a melhor opção Eu vou encontrar com ela Não necessariamente Ela é a melhor opção Vocês veem nessa foto Pra casar Pra compras E essa? Ela é designer de moda Espalhando água Pra ela comprar Essa é o tipo Pode ser Eu tenho que escolher um executivo Me aparece de terno O branco e o negro Se eu tomar a decisão rápida Inconsciente Eu vou optar pelo branco Porque o branco pra mim é executivo A imagem mental que eu tenho na cabeça É de que o branco é executivo E o negro é segurança do shopping Se eu digo que a bolsa Tá com viés de baixa Eu digo que a bolsa Tá com uma tendência de baixa Agora inconsciente É aquilo que eu não controlo É aquilo que eu não domino Que eu não tenho consciência sobre ele Tá? Então viéses inconscientes São tendências Que eu não controlo No meu processo de tomada de decisão Pode parecer difícil Mas eu vou dar muitos exemplos Lembra aqueles viéses que eu mostrei Aquele reforço de estereótipos Pessoas que preferem brancas Em vez de negros Qual é o nome disso? Racismo Esse é um exemplo de viés É um exemplo de viés Que tá dentro da nossa cabeça Gente Talvez a mensagem mais importante Que eu tenho pra passar pra vocês hoje A primeira pressuposta É que todo mundo E absolutamente todo mundo Tem viéses Tá? Eu posso falar com toda certeza Que todo mundo Aqui dentro dessa sala E fora Do Brasil Como a nossa sociedade É uma sociedade racista Todo mundo tem um viés de racismo dentro Em diferentes graus Tá? Algumas pessoas tem mais Outras pessoas tem menos Mas todo mundo tem Porque a nossa sociedade é assim Se a gente não assume Que a gente tem vieses A gente vai continuar contratando mal Percepção Viés de auto-percepção Que ele diz que tem mais Aquele que acha que tem menos Por que isso? O Datafone foi às ruas no Brasil E ele perguntou para os brasileiros Existe racismo no Brasil? 90% diz que sim Existe Então você é racista? 95% diz que não Que não era A conta não fecha, né? A gente sempre tenta jogar A culpa no outro Quando a culpa está dentro da gente E as pessoas sempre me perguntam João, como que eu faço Pra mudar o mundo? Eu faço um mundo Todo mundo se mudando Porque lembra que eu falei Das crenças limitantes Que todo mundo tem? Se todo mundo tem E eu faço um exercício Pra mudar as minhas crenças Eu consigo mudar o mundo Tá? Não tente mudar a crença do outro Que a gente não vai conseguir Sair do lugar Que é a tendência A avaliar melhor Aqueles que se parecem conosco A pergunta que eu deixo pra vocês Olha esse narcismo Que os tempos que eu tenho em vocês Ela é a melhor opção pra empresa? Ou não? Se parecer tanto física Quanto intelectualmente Existem viés cognitivos Vieses de aparência Então será que pela pessoa Se parecer comigo Ela é a melhor opção pra empresa? Não necessariamente Se ela for a melhor opção Ela tem que ser contratada Porque a gente fala de meritocracia A tolerância não é uma marca Registrada do sapiens Eu não disse de homem, mulher Branco, negro É do sapiens Nos tempos modernos Uma pequena diferença Na cor da pele Dialeta ou religião Tem sido suficiente Pra levar um grupo de sapiens A tentar exterminar o outro Tá? Por que isso? Porque imagina O nosso cérebro Eu falei que ele é um cérebro ancestral Ele não se adaptou À realidade contemporânea Tá? O nosso cérebro Ele tá acostumado Àquela época das cavernas Em que eu vivia Em pequenos clãs Em pequenos grupos Com pessoas completamente iguais A mim Em que o diferente Representava uma ameaça Em que o diferente Ia maltratar meus filhos O diferente ia roubar minha comida O diferente ia levar minha mulher embora O diferente Ia representava uma ameaça O que aconteceu na década de 90 Que isso explodiu nossa cabeça? A possibilidade da internet Para todas as pessoas O processo global Atual se acirrou Antes da Alemanha Com vendedores alemães Para clientes alemães Isso mudou agora Agora eu sou uma empresa alemã Que produz na China Com vendedores americanos Para clientes brasileiros E como que eu lido Com todas essas questões? A questão da diversidade e inclusão Surgiu nas empresas Na época da década de 90 Porque elas precisavam lidar Com essas diferentes nacionalidades A diversidade de nacionalidades Surgiu nessa época Então a gente viu Que o diferente Representa uma ameaça E o nosso cérebro Tá estruturado pra isso Por isso que a gente tem Tanto viés Porque o nosso cérebro Ainda vê o diferente Como um inimigo Sendo que agora Na realidade global Se a gente não cooperar Com o diferente A gente não vai avançar A gente sabe que questões Como por exemplo Questões de segurança da internet Questões de meio ambiente Se a gente não se unir Em torno de uma unidade global A gente não vai resolver esses problemas Não só porque Não é porque A gente tem a Amazônia aqui Que a gente está livre Dos danos Do aquecimento global Porque se outros países Não cuidarem Do que eles estão fazendo A gente também vai sofrer As coisas A faculdade mais estuda Mies inconscientes Eles pegaram todas As corridas presidenciais Norte-americanas Eles foram analisar Os candidatos Os finalistas Com relação a critérios De altura e força Sabe quem ganhou Nos Estados Unidos 95% das vezes? Mais alto Mais forte Nem se avaliar algo positivamente Levando em conta Uma única informação Olha que interessante Eu tenho uma informação Sobre o candidato E eu decido Que ele é o melhor Processo seletivo Sem sequer avaliar os outros Isso acontece muito Com faculdade de origem Eu fiz a mesma faculdade Que aquele candidato Eu... Isso acontece? Eu só tenho essa informação Da pessoa Que ela fez a mesma faculdade Que eu Eu põe uma auréola Na cabeça dela E defino que ela é a melhor Pessoa pro cargo Tá? O que eu tô falando É não é pra deixar De contratar aquela pessoa Que você tem afinidade Ou que você tem Uma conexão com ela Não é isso Vamos avaliar Todas as opções Que a gente tem disponível Que as vezes Aquela auréola Que eu coloquei na cabeça Não é suficiente Pra completar Todos os espaços em branco Mas é a tendência A reforçar estereótipo Sem base em dar olfato O que significa Reforço estereótipo? O que vocês entendem Por estereótipo? São generalizações De grupos Tá? Peguem exemplo Completem a frase Mulheres são boas em Complete a frase Analytics Analytics Mulheres são boas em Trabalhos deliciosos E delicados A gente escuta muito isso Medicanders profissionais Pessoas de recrutamento Seleção profissionais E eles vão te fazer Essas perguntas E você tem que reagir Dessa e dessa maneira Para todas as perguntas Eles falaram Qual a evolução Que eles tinham que colocar Para cada uma das perguntas E eles filmaram E se assiste É exatamente igual Tá? Antes da avaliação Para o outro grupo Eles deram café gelado Para tomar Antes da avaliação O grupo que tomou Café quente Falou que ele era Caloroso e receptivo O grupo que tomou Café gelado Falou que ele era Frio e populista Olha que louco Olha que louco Cuidado com o que o RH Dá para vocês tomarem Antes das entrevistas A gente precisa tomar cuidado Para esses vieses Para não deixar Esses estímulos externos Influenciarem o nosso processo De tomada de decisão Porque a gente quer tomar Melhores decisões Não discordar da posição Mas... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Qual que é o problema? Que o problema é quando o nosso papel como líder é começar a ser questionado, porque se as pessoas não se adaptarem a essa realidade e começarem a tomar melhores decisões, as empresas mais avançadas, elas já vão começar a confiar no algoritmo, e algumas já estão confiando, pra tomar decisões de processo seletivo, inclusive, tá? Por quê? Mas vocês podem me falar, ah, mas o algoritmo, quem programou ele foi um humano, né? Ele tem viés, claro, mas se eu ensino o algoritmo, não vai ser fácil. Discriminar pessoas negras e mulheres, por exemplo, ele vai ignorar completamente e vai obedecer aquilo. Agora, os líderes, tem gente que é teimoso e fala, eu vou continuar com essa cabeça do jeito que eu tenho. Então, algumas empresas estão já dedicando parte do processo de tomada de decisão em processos seletivos pros líderes. Por exemplo, o caso de candidatos a empregos. No século XXI, a decisão de contratar alguém pro emprego será cada vez mais tomada por algoritmos. Não podemos confiar na máquina pra estabelecer os padrões éticos relevantes. Os humanos terão de fazer isso. Mas, uma vez que decidamos por um padrão ético no mercado de trabalho, por exemplo, que é errado discriminar mulheres ou pessoas negras, poderemos confiar nas máquinas pra implementar e manter esse padrão melhor que os humanos. Pode saber e concordar que é antiético discriminar mulheres e pessoas negras. Mas, quando uma mulher quer que se candidata a um emprego, o gerente inconscientemente a discrimina e decide não contratá-la. Olha o sistema novo aqui. É que se permitimos que um computador avalie os pedidos de emprego e programarmos os computadores pra ignorar completamente raça e gênero, poderemos ter certeza de que o computador vai ignorar esses fatores porque computadores não têm inconsciência. Claro, não será fácil escrever um programa de avaliação de pedidos de emprego. Sempre haverá o perigo de que engenheiros, de algum modo, incluam seus próprios vieses inconscientes no software. Mas, uma vez descobertos esses erros, provavelmente será muito mais fácil corrigir o software do que livrar os humanos dos seus vieses racistas ou misóginos. Olha que louco. Isso questiona o nosso próprio papel como líder. Porque se a gente não se adaptar e não estiver à frente e tomar as melhores decisões pras empresas, algumas empresas já estão confiando no algoritmo mais do que no humano. Porque elas sabem que a tomada de decisão no algoritmo, na média, ela é ainda melhor que a do humano. Então, a gente como líder, a gente vai precisar se trovar também. Pauso. Pausei. Aí eu começo a me questionar. Por que eu tomei aquela decisão? Deixa ela repousando uma noite. Se eu chegar à conclusão de que aquela pessoa era a melhor, contrato ela. Se eu, racionalmente, chegar à conclusão de que ela não era a melhor opção, eu preciso trocar. Eu preciso trocar e contratar a melhor pessoa. O segundo é conviver com pessoas diversas. Todos os neurocientistas são unânimes em dizer que convivência é o melhor remédio para quebrar bieses inconscientes. Se eu sei que, por exemplo, eu tenho uma limitação em relação a pessoas gays, por exemplo, eu não consigo olhar e ver um outro homem se beijando. Para mim isso é um absurdo. Sabe qual que é a melhor ferramenta para quebrar bieses? Conviver com essas pessoas. Entender que elas são seres humanos, assim como a gente. Que elas têm capacidades, que elas têm limitações e potencialidades, assim como nós. E que tem muito pouca coisa que nos diferencie. A convivência é o melhor remédio para quebrar bieses inconscientes. E eu queria terminar com que a convivência é o melhor remédio para quebrar bieses inconscientes. Eu tenho que ter discriminação. Discriminação termina com ação porque ela pressupõe que eu vou tomar uma atitude para prejudicar alguém. Discriminação é punível na letra da lei. Ela não é aceita nem dentro da CRIERCEM e nem fora. Para todos os grupos que a gente conversou, tem normativas que proíbe a discriminação. O único grupo que não tinha é o LGBT. Que agora o Supremo pacificou que é equiparável ao crime de racismo, a LGBTfobia. Então, a discriminação é punível na letra da lei. Se algum líder fala que eu não contrato pessoas gays, essa pessoa está discriminando. A gente pode denunciar. O segundo nível é o da repulsa. A repulsa é o preconceito. O preconceito fica dentro da minha cabeça. Ele não necessariamente se manifesta em ações, mas ele fica dentro da minha cabeça. São todas aquelas crenças limitantes que a gente falou. O terceiro nível é o da apatia. Gente, o da apatia é o mais perigoso. Porque eu acho que a maioria das pessoas dentro das empresas estão no nível da apatia. A apatia é o zero a zero. A apatia é ouvir uma atitude de discriminação, uma atitude de preconceito. Eu ouvir uma piadinha homofóbica, uma piadinha racista. Eu fico quieto. Eu viro as costas e eu falo, não, não é comigo. Deixa que ele resolve lá. A apatia não vai fazer a gente sair do lugar. A gente quer convidar todos vocês para chegar pelo menos no respeito. Respeito é entender que as pessoas são diferentes e que elas querem ser respeitadas. Ninguém está pedindo privilégio. As pessoas só querem ser respeitadas. Esse é o mínimo que a gente tem que garantir. O respeito é aquele nível que eu ouvi a piadinha e eu me posiciono. Eu falo, peraí, desculpa, eu não entendi. Você pode me explicar de novo? O respeito é o nível que eu me posiciono abertamente sobre o assunto. O quinto nível é o nível da valorização. O nível do amor, vamos ao próximo, vamos ao próximo, vamos a si mesmo. É o que todas as religiões falam. O nível do amor e da valorização é aquele que eu entendo que as pessoas querem ser respeitadas, não apesar das suas diferenças, mas por causa das suas diferenças. E é exatamente entendendo que o que eu não tenho, você tem. O que você não tem, eu tenho. E a gente consegue ser completamente complementar, fazendo com que o mais um vai ser sempre maior que Deus. Tá bom? Aplausos Obrigado.